O que é a Mãe, o Pai e o Chico? Square Louise Michael. Vamos lá ver para aí para cima. Bom, família. Minha mãe, o pai e o Chico. E vai a funicular. Partendo de quatro, três. Aí vamos nós. Olha aí tantos cadeados aí, fica a lado. Eu vou transmitir o barco e vou avançar. Esta máquina se vede. É bem grande. Square Louise Michael. Vamos lá ver para aí para cima. Vamos ver aqui o jardim. Aqui parece um pouco mais gentil. É Madrid, lembras? É Madrid sim. Foi ao pé do castelo. Mas o outro era mais... Este é o canhinho mais fraco. O outro era mais rico. Este é mais pobre, mas é bonito. No, mas não é. É bom. Isto é o do castelo. É um pouco mais fraco. Aqui é muito lindo. Está terminado. O outro era mais… É a Veneza, tem muitas fotos de Veneza, é a Coração de Veneza. Tem a Coração de Veneza, é o que está aqui dizer. 3 horas e meio. A andar? Tem a Coração de Veneza, tem paisagens de Veneza. É muito antigo mas é bonito. As paisagens todas de Veneza. 3 horas e meio um bilhete. 4,12. 2 eventos, 6,3. Aqui é por onde a gente vem mais barato. Acho que lá o pai de casa que é mais barato. É? Acho que sim. Um bezerro. Por isso vai se cascadar. E vai para onde? Para cima? É por aqui. É por aqui. O que é? Álvaro. 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 Olso viver, élobido, né? Álvaro. Álvaro. Elas e outra, ésta. Álvaro. agora temos aqui este anjinho também é o ratinho que que é este não não é rato nenhum é a mãe e os filhos o chapéu é acho que a volta desta cavela mais uma casa de banho e derrata de frente aqui o nosso dinheiro agora em inglês Ticket de boquete. Ticket de regio de visite. Olha qual é que é a ticket mais metro, trans, bus, rare, station, vallufastations, roças. São coisas destas? Não. Ticket de salsa e disney. Ticket de paris de regio. Nem sei o que é que é isto. Tens que ir dar a ver. Pronto, deixa aí. Deixa as coisas. Vem me colheres a mim. Vamos dar a ver. Esperamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Um. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Já vejo que eu te sumo. É? Já vejo que eu te sumo. Não. Agora tens de deixar as pessoas para mim é sair. É que se não para outro lado. Ah, é para outro lado. Mas calhar. Queres ir atrás ou à frente? Hã? Atrás ou à frente? À frente. Ou em atrás? Não sei. Atrás e as demais coisas. Atrás e as demais coisas? Sim. Pôs a minha atrás. Atrás e as demais coisas a subir, não é? E de repente a subir as coisas. E vejo ela é após aquilo. Sim, estamos lá. Para trás. Você até puxou, não? Eu não, vou assim. É para o evento. 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 Partindo quatro. Três. Dois. Um. Zero. E aí vamos nós, vamos nós do nosso primeiro filmicular, a gente não dizem nada nenhum. Não deste não. É um padrão de outros. Depois para baixo, vimos a frente. Olha lá, estou aqui. Eu fiz quase tudo. Não vejo a Tobi Fala. Fala, deve até para a direita se cagarem. Já está a acabar. Já fez um bocadinho. É uma viagem curta. É uma viagem curta. É uma viagem curta. É uma viagem curta. É um bocadinho. É um bocadinho, é um bocadinho. Onde está a ficar na hora? É um bocadinho. É? Não estou aqui. O Linux na sala. Um bocadinho de outros. Se clama aquilo para entrar dentro, não há apenas se querem. Ah, pois, não penses que eu vou estar em bicho. Não. Já começa aqui os cadiatos. Vamos lá subir ali para aquele lado. Ou para aquele lado. Subimos deste lado e deixamos do outro. Toaletes a 150 metros. Para aquele lado. Toaletes a 150 metros para baixo. Para onde? Ali para baixo. Vamos lá. Deve estar uma fila um pouco grande. Deve. Vamos lá ver. Cheira de ver a banana frita e canela? Cheira de qualquer coisa com canela, sim. Só se for delas da... Hã? Só se for batata doce com canela, se calhar. Não sei se será. Se eles terão essas coisas ou não. Aqui não sabe. Aqui não sabe. Ah, está a meter aqui um coiso. É 2024. Já é novo. Está a meter aqui para ser diferente. Já ligaram aqui dois. Fica nessa ponta. Olha lá. Péssima cidade aqui. Bora. vem aqui. Fica na metro. Vem aqui pra gente o vendo Luzeli. Right? Aneca nenhuma caleira. eu vou te dar conta eu tenho que não ter tudo vai lá, eu tenho que não ter eu vou te dar para no teu escadeados é música francesa de cimafeira é lá esta igreja é bem grande olha o avião o avião passar é pode ser sim deve ser tudo para ir lá dentro então estou a vender uns ali de aqui está mais está mais chinês a vender mais umas coisas vê a igreja pois é capaz tem que se apagar tem que se apagar não 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 para é não 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 está a vista vamos voltar para baixo não há mais nada para ver não há para dentro temos que ir para o sítio, a Tchideki a gente tem ali toda a gente tem ali toda a gente tem ali toda a gente tem aqui a gente tem ali toda a gente tem ali toda porquê a gente tem ali uma olhe a gente assiste a gente assiste a gente assiste porquê a gente assiste porquê as pessoas porquê e Vamos lá lá, estou no sítio que não vejo o... Já vejo nuvens, isso é. E não vejo coisas. Já vejo o sol. Notre Dame, se quiser. Vamos agora. Está a visto. É isto. Para a direita? É uma estátua. É uma estátua. Ah, não é? É o senhor? É uma pessoa a fazer esta estátua. Vemos aqui os cadeados todos. A pessoa a fazer com a estátua. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?